Destino da Terra e causas das misérias humanas. Admira-se-lhe haver na Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela. Porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se a julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpesas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como uma rabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção, os que não praticaram crimes. E nem os hospitais, nem as casas de correção, são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim, a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados, e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.